O item 19, processos 48.519, barra 2016, dígito 17, 18.29, 2016 e 91. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da quarta revisão tarifa periódica da CELESC Distribuição SEA, a vigor a partir de 22 de agosto de 2016, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor Ana Trapetone. Srs. diretores, eu tenho adotado a prática de disponibilizar a abertura de audiência pública, de revisão tarifária, colocar esse processo no bloco, portanto, o processo, o meu voto já é de conhecimento da sociedade desde sexta-feira, e, diante disso, se não vier a objeção, farei um resumo do voto. A proposta de índice tarifário para a CELESC é uma redução de 5,59%, composto da seguinte forma, uma redução de 6,31% na alta tensão e uma redução de 5,07% na baixa tensão. Agora, cabe aqui uma ressalva, que foi justamente a discussão do processo anterior. Com efeito, um médio que nós estamos apresentando considera o valor publicado no despacho 2642, de 2005. O despacho foi esse que trata do valor da exposição involuntária em 2014 da CELESC. Porém, esse despacho é objeto de recurso, está em análise, sob a relatoria do diretor Tiago. E, para que não haja surpresas, se o pleito da CELESC for atendido em sua integralidade, na análise do mérito, então o resultado pode ser alterado para um efeito médio de menos 1,5%. Estou só dando uma estimativa, porque os cálculos têm que ser feitos. Mas hoje, com os dados válidos, o efeito médio de redução é de menos 5,59%, e com essa premissa que nós vamos trabalhar. O outro é apenas um alerta, para que a sociedade não seja pego de surpresa diante da análise do recurso. Então, tem um recurso que está sendo apreciado e que pode levar a esse resultado. Mas isso só após a análise do mérito e que, de acordo com as colocações do diretor Tiago, será feito antes do processo final da CELESC. Bem, no que diz respeito à composição aqui da revisão tarifária, nós temos aqui a parcela A. A parcela A proposta uma redução de menos 1,77%. E como que é composta essa redução? Os encargos setoriais contribuem com menos 2,22%. O custo de transmissão contribui com um valor positivo de 0,78%. E o custo da geração, da aquisição de energia, contribui com um valor negativo de 0,33%. Isso que performa-se, então, o número de parcelar de menos 1,77%. E já no que diz respeito à parcela B, considerando as regras do processo tarifário, que é custo operacional, anuidade, remuneração, depreciação, receitas irrecuperáveis e outras receitas, então, a parcela B conduz a um aumento de 0,64%. De tal sorte que o IRT econômico, considerando parcela A e parcela B, a proposta é uma redução de menos 1,12%. Entretanto, nós temos os efeitos dos financeiros. Então, nós temos os componentes financeiros que estão entrando de menos 2,56% e os que estão saindo de menos 1,91%, o que conduz a um efeito médio de 5,59%, de novo, antes da análise do recurso que está em julgamento aqui na agência sobre a contratação no ano de 2014. Vale pontuar também a tabela 3, abaixo do parágrafo 26, que mostra o custo de aquisição de energia. Então, a empresa que tinha um mix de R$ 200,31, passa agora para um mix de R$ 199,01. Houve uma pequena redução de 0,7% no custo de aquisição de energia da empresa. E ressalta-se também a variação de remercado que ocorreu entre o ano passado e a projeção agora para esse período ano vindouro, praticamente neutra. Ano passado foram 19,834,000 megawatts hora para atender o mercado da Celeste. E a proposta agora é de R$ 19,838,000, praticamente um aumento de 4.000 megawatts em termos de carga, que é praticamente nulo. Ou seja, entendemos que o mercado da Celeste irá se comportar da mesma forma como o ano anterior. Acho que essas são as principais colocações no que diz respeito à qualidade do serviço. A gente chama atenção ao gráfico que está abaixo do parágrafo 50. Essa instrução também se presta a estabelecer os valores de DEC e FEC para a empresa. A gente observa no que diz respeito à duração de interrupção. A empresa está praticamente no linear do valor regulatório. Começou a transgredir em 14. Em 14, o regulatório era de 14,51 horas. A empresa poru 15,16. Em 2015, o regulatório era de 13,48. A empresa melhorou em relação a 14, seu índice era de 15,16. Ela apurou 14,67, porém um pouco acima do regulatório. E isso gerou compensação ao consumidor da Celeste. Essas compensações, então, no ano de 2014, elas atendem um valor de R$ 8 milhões. E no ano de 2015, diante da discrepância entre o regulatório e o apurado ter sido maior, representa um valor de R$ 12 milhões. E no que diz respeito ao FEC, também no gráfico abaixo do parágrafo 50, a gente observa que a empresa está sempre apurando valores abaixo do regulatório. São essas as colocações e, diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.19.2016.17, 48.500.00.18.29.2016.191, voto para a instalação de audiência pública entre 8 de junho e 11 de julho, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da Celeste e definir também os indicadores de continuidade de duração equivalente e de frequência equivalente. O DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras entre 17 e 21. E aqui cabe a ressalva que o diretor Jorosa já fez, que nós não vamos realizar a tradicional audiência pública lá no estado de Santa Catarina para ter o que nos permitiu um contato mais próximo com o consumidor, diante da restrição orçamentária a que a agência foi submetida no ano de 2016. Nosso orçamento, então, foi reduzido de R$ 120.000.000.000 para algo em torno de R$ 44.000.000.000, o que nos inviabilizou a execução de audiência pública presencial nos estados. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, como destacou o diretor, o relator, o doutor André, e o presidente da Celeste fez na sustentação oral no item anterior, de fato dá para perceber que no gráfico lá abaixo do item 50, que realmente em 2011 houve, por qualquer razão, lá uma piora importante, tanto do DEC como do FEC, mas depois o DEC tem uma trajetória decrescente, como é a curva do limite aí, claro que a intensidade precisa ser maior para trazer para dentro do limite, até porque segue nessa trajetória decrescente o limite. E o FEC também, com alguma oscilação, mas tem uma trajetória também decrescente, o que é o sinal regulatório que a gente passa para todos os distribuidores, quer dizer, é uma melhoria contínua. Claro que aqui, de novo, o FEC está no global dentro do limite, possivelmente está transgredindo em algum conjunto, e no DEC, no global, no consolidado, precisa intensificar um pouco mais essa melhoria, trajetória. Bem, o outro ponto que também o diretor André destacou, no item anterior também já havíamos comentado, mas acho que é importante ressaltar, dado aquela relevância do tema para a informação para os interessados de modo geral, que a proposta que está sendo submetida à audiência pública, com esse impacto em média para os consumidores de menos 5,59, ela reproduz o efeito do tal despacho que está sendo objeto de recurso lá, que foi comentado no item 15 precedente. E que, portanto, no limite, se todo aquele argumento apresentado no recurso for acatado e for julgado procedente de todo o pleito, ele pode reduzir esse índice para algo em torno de menos 1,5%. Então, tem aí, a depender do julgamento do mérito do item 15 anterior, uma possibilidade de alterar esse índice. Mas, claro, temos que abrir a audiência pública com a informação oficial que temos, e a melhor informação, porque ele está válido, não foi suspenso, é aquela exposição ser tratada da forma como está no despacho. Objeto do recurso do item relatado pelo diretor Tiago. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu pela instauração de audiência pública entre os dias 8 de junho e 11 de julho de 2016, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Celeste Tribuição S.A. revisão a essa proposta, essa que está sendo, então, submetida à audiência pública, que conduz, por horas, com esses comentários que já foram feitos, a um reposicionamento de menos 5,59% em média, sendo menos 6,31% para alta tensão e menos 5,07% para baixa tensão. E também por definir os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora Celesc para o horizonte 2017 a 2021. Próximo item.